Deve ser muito atuado esse menino do seu lado. É muito delicadinho, né? Felizinha, o senhor lá na frente do cara, né? Nossa, eu fico bem risada, cara, eu não posso, tá ali. Ah, agora a gente quer arregaçar? Tá, mas você chorou, eu tô risada, é bem diferente. Nossa, vai ser mais tremido que eu tranqüilo. Tô filmando mais a bombeta do Daniel. A tatuagem dela se tira agora. Tá bem muito pequeno, porra, tá quase menor que eu tô fazendo. Só vim pra dar trabalho. Essa imagina é maior. É. Essa é menor. Nossa, eu tenho que virar bem. Essa é a polícia, o rosto é mais doido. Fala que eu tô começando e não gosta. Vai, eu tenho que virar. Ih, vem no início. Nada, aqui é tranquilo. É de boi, hein? É, é de boi. Não vai, não vai. É, ela vai ficar não funcionando. Mas o alargador é tal, tem ele. Ela tá acostumada já com a trilogia alargada. Né, gente? Nossa, Karina, eu te recomendo fazer uma tatuagem aí, ó. Se você tiver um filho, escreve Lídia. Que Lídia? Lídia. Fala do rio. Peraí, trava aí, que aqui é tudo bem a reta. Você vai querer toda a preta e branca? Oi? Toda a preta e branca? Preta e branca não. Preta e branca é de coletiano. Você é coletiano? Não, o que que eu acho que ele fala nisso? Vou fazer sem querer aqui, pra esse branco. Ah, que que queira? Vou fazer sem querer. Não, vai falar tudo, hein? Eu processo ele. Cara, ele vai entrar na costa. Vamos ver se eu sape inteiro. Ainda bem que não é na costa. Tá, é. A gente vai ter que falar pra ele desenhar o... O velho do Santos, de São Paulo. Ele vai desenhar um gavião, puxa. Papai não é, ele vai desenhar um gavião. Papai não é, não é, não é. Parece que papai não é, né? Teve um cara que veio pra mim cobrir, igualzinho com o Papai não é, aquele lá. Pô, vai falar. Ele tá até com o Luciano que tá zoando. Não, aí eu fui e falei pra ele, não, falei. É um pai tão fácil da hora, né? Aí ele cobrou e depois eu fui e da hora. O do meu pai é um menininho com o Unifarm de São Paulo. O cara que tava tatuando é francisco. Mas zoou a passagem inteira depois do ano com o meu pai. Não, eu tô falando com o meu pai, é. Pessoal, o cara sofre mó dor. Chora pro cara fazer outra coisa. Ele é um fanático de torcedor de amizade. Acho que ele é bem cara, né? Eu vou sair daqui e vou pro ortopedista. Daniela, eu tenho que pagar uma cirurgia ortopédica pra você. Ah, então eu nem vou terminar o trabalho. Acho que não é rolar no suco, tira dentro. Ortopedista, eu tenho que ir pra fazer a fogueira. Agora você vai diminuir. Você vai fazer, Ju? Tchau.